Agora, nós vamos apresentar a vocês a história de alguns empreendedores e empreendedoras que foram selecionados no mapa da reação e passaram por um programa de mentorias no segundo semestre do ano passado e que agora servem de inspiração para milhões de pessoas na edição do Dia Mundial da Criatividade 2021. A gente sabe que durante a pandemia, um outro tema ganhou uma relevância global, que é a questão do racismo. A luta antirracista ganhou força nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro e não foi diferente aqui no Brasil. Mas há muitos anos, pessoas trabalham por esse tema da educação antirracista. E nós tivemos a oportunidade de conhecer uma empreendedora baiana maravilhosa, chamada Géo Nunes, desenvolveu uma iniciativa chamada Amora Brinquedos. E ela vai contar para a gente aqui o que aconteceu ao longo dessa mentoria, como foi o desenvolvimento de novos negócios durante a pandemia, ou seja, como ela usou a criatividade para sair da crise. Eu converso agora com o Géo Nunes. Olá, tudo bom? Olá, Géo. Seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Obrigada. Querida, é um prazer te receber aqui nessa série de entrevistas do Mapa da Reação, contando um pouco a história dos empreendedores e das empreendedoras selecionadas e uma história especial hoje, com o Amora Brinquedos, com a sua trajetória empreendedora. Então, eu queria começar primeiro perguntando, quem é Géo Nunes e o que é a Amora Brinquedos? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui participando. Quem é a Géo Nunes? A Géo Nunes é uma empreendedora social, empresária na Amora Brinquedos Afirmativos, que é um negócio social que tem o objetivo de construir uma educação antirracista. A gente constrói essa educação antirracista por meio de brinquedos. Então, hoje a gente tem bonecas, tem bonecos afro-centrados, bonecas e bonecos negros. A gente tem o lançamento que a gente lançou na mentoria, que é o Giz Amora Tons de Pele, que eu vou falar um pouco mais dele aqui adiante. A gente tem os quebra-cabeças, tem as canecas, livro de colorir. E está chegando um material novo agora, toda uma linha escolar, agora nesse mês. Excelente. Agora, conta para a gente um pouco, Géo, como é que você recebeu a pandemia? Quando foi declarado o estado de pandemia do novo coronavírus, qual era a sua realidade e o que você enxergava pela frente? Quando começou, lá em março, a nossa primeira reação, que foi inclusive o que a gente escreveu no mapa da reação, foi a gente começou a pensar como é que estavam essas crianças dentro de casa, sem aula, e como é que estavam os pais dessas crianças, os responsáveis, os tutores, cuidando em tempo integral, tendo que trabalhar home office, tendo que dar conta dessas crianças. Então, a gente logo lançou o podcast Histórias da Amora, que é um podcast com histórias afro-centradas. Então, a ideia é que esse podcast pudesse ser um subsídio, junto com os jogos online que a gente lançou também, Jogo da Memória, os quebra-cabeças que a gente tinha no universo físico, eles foram para o universo online. A gente lançou esses quebra-cabeças, todos esses jogos online, junto com o podcast, para que a gente conseguisse manter essas crianças dentro de casa, entretidas, entretidas enquanto os pais estavam aí tendo que dar conta das outras tarefas. A ideia era oferecer conteúdo de qualidade infantil para entretenimento dos pequenos e das pequenas. E como estava a realidade? Essa era uma ideia de um novo negócio, mas como é que você sentiu na ponta o faturamento? Você tinha as bonecas à venda em pontos de venda físicos, e você também tinha a loja online. Você também trabalhava em uma organização de fomento. Então, conta um pouco como é que estava a realidade do negócio em si. Toda a nossa venda, 80% a 90% da nossa receita vinha das lojas físicas. Naquele momento, a gente já tinha o e-commerce, mas ele era muito fraco. A maior parte das vendas eram no canal offline. Principalmente por ser uma boneca, por as pessoas terem esse interesse de pegar, cheirar, sentir, abraçar, enfim. E aí as lojas todas fecharam. E a gente viu a receita diminuindo, diminuindo cada vez mais. E aí, o que a gente fez? A gente fortaleceu ainda mais o digital. Então, a gente fortaleceu esse e-commerce, trabalhou com anúncios. Então, intensificou o Instagram. E isso fez com que a gente tivesse esse novo cenário. E a gente visse essas vendas aumentando no digital, enquanto caiam. Quando as lojas foram voltando, o que a gente percebeu foi uma inversão. As vendas aumentaram no online e diminuíram no offline. Nesse meio período, que exigiu muita resiliência, muito aprendizado, rápido, sobre vendas no online, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer através do programa de mentorias do Mapa da Reação. Você tinha feito a inscrição. Nós selecionamos você como uma das iniciativas com foco em vida doméstica e famílias, entendendo que era fundamental criar oportunidades de interação entre pais e filhos com foco em educação. Mas aí, dentro da mentoria, a gente foi descobrindo coisas novas. Conta pra gente um pouco qual é a importância da educação empreendedora nesse caso da mentoria. O que isso trouxe pra você? E como é que tá a sua vida hoje? Essa mentoria foi maravilhosa. Eu arrisco a dizer que foi uma das melhores coisas do ano de 2020, porque ela permitiu que eu... Eu digo que você explodiu a minha cabeça, que você me fez ver coisas que eram possíveis fazer e que, por algum motivo, eu tinha bloqueios e nunca tinha pensado em fazer. Uma das grandes coisas que a gente conseguiu através dessa mentoria foi lançar um novo produto, que é esse aqui, que é o Giz Amora Tons de Pele, que é um produto pensado pra escolas, pensado pras professoras, pensado pra uma educação, construir uma educação antirracista. Então, a gente traz 12 tonalidades de tons de pele num lápis de cor, pra que a criança desconstrua um conceito que a gente aprendeu na nossa infância. A gente aprendeu na nossa infância que o lápis ficou de pele. Ele tinha esse tonzinho aqui mais claro, né? E aí, o que é que a gente traz, né? A gente traz aqui, ó, 12 tonalidades de pele diferente pra trabalhar, né? Trabalhar dentro de sala de aula e fora também, né? Trabalhar com essas crianças que estão em idade escolar, construindo suas identidades. Então, a gente consegue aí levar conversas sobre diversidade, sobre raça, né? Sobre tons de pele, desconstruir isso, de que o lápis de pele não é rosa. A gente tem várias tonalidades de pele no Brasil, né? E o lançamento desse produto foi maravilhoso, porque a gente conseguiu aí chegar em algumas escolas. As professoras ficaram loucas com esse produto. A gente mandou pra algumas pessoas. A Djamila Ribeiro recebeu, repostou. A Avon tava lançando uma nova linha de maquiagem chamada Essa é a Minha Cor, que é uma maquiagem específica pra peles negras, né? E aí, ela fez uma compra desses gizes. No início, o produto tinha acabado de ser lançado. Ela fez uma compra grande pra mandar pras influenciadoras no press kit. Então, isso foi maravilhoso. A gente, de fato, conseguiu chegar em muita gente com esse produto. E a ideia é que esse produto aqui chegue em todas as escolas desse país, né? Muito bom. Agora, me conta sobre o processo criativo. O Amoragis, ele já existia? Como é que funcionava? Como que você chegou a esse produto? Que etapas que você venceu de identificar fornecedor, criar embalagem? E hoje, você tá vendendo? Tá faturando? Sim, sim. Como é que acontecia? A gente vendia um produto que era um giz tom de pele de outra marca, né? E aí, nas mentorias, a gente foi conversando. E aí, você falou, ué, por que você não lança o seu próprio giz, né? O giz da sua marca? E aí, isso ficou na minha cabeça. Eu disse, é, por que eu nunca fiz isso, né? Era um bloqueio. Nunca tinha pensado. E aí, eu comecei a ir atrás de fornecedores, de fábricas que pudessem produzir. inclusive fora do Brasil, mas a gente prefere trabalhar com fornecedores locais, né? Isso faz parte do nosso impacto social. A gente conseguir criar uma cadeia produtiva toda local. Então, a gente optou por trabalhar com um fornecedor aqui do Brasil, uma fábrica que produz. A gente, esse produto, ele é, se vocês puderem ver, ele tem um formato sextavado. Então, ele é diferente do outro concorrente, né? Do outro produto que comercializa também, ele é mais resistente, ele é mais robusto, mais difícil de quebrar. É maior, inclusive, a embalagem. Então, a gente foi atrás de um fornecedor que pudesse produzir esse produto pra gente. Isso, em menos de um mês, que a gente estava desenvolvendo essa ideia, né? Conversando nas mentorias. Em menos de um mês, o produto estava lançado. Como eu tenho formação em designer de produto, né? A embalagem, todo o projeto de layout, de embalagem, foi produzido por mim mesma. A primeira vez que eu recebi as embalagens dos dias, que eu vi, né? O vídeo que o fornecedor mandou, o vídeo das embalagens sendo produzidas. Meu olho encheu de lágrima. Eu tirei essa foto desse momento. Eu tenho essa foto até hoje, o Bardada. Porque foi, de fato, um sonho se realizando, né? Olha, a gente conseguiu lançar um produto no mercado em menos de um mês. E hoje a gente está faturando esse produto. Ele virou um dos carro-chefes em dezembro. Ele foi um... O carro-chefe foi o produto que mais vendeu em dezembro, junto com os combos que a gente lançou aí no Natal. E foi muito bacana, né? Que a gente viu que, de fato, as pessoas precisam, as pessoas sentem essa necessidade, né? De ter mais produtos representativos mesmo no mercado. 2020 foi um ano assustador para quase todo mundo, né? E você contou aqui uma novidade que era um sonho seu, né? Então, o que aconteceu? Você tem uma novidade para as pessoas. Talvez seus pais não fiquem muito felizes com a sua decisão. Mas o fato é que o faturamento da Amora Brinquedos hoje te permitiu dar esse salto. Então, conta para a gente num momento tão incerto da economia o que você fez. Pois é. Eu pedi demissão, né? Olha só que loucura. Enquanto um monte de gente está com medo de perder os seus empregos, eu pedi demissão. Porque o que aconteceu? Desde 2016, quando a Amora iniciou, quando a gente lançou a Amora no mercado, a ideia sempre foi viver de Amora, né? E aí, a gente conseguia manter o negócio, mas o negócio não conseguia me manter, né? não conseguia manter o meu prolobore. E esse ano, a pandemia, ela permitiu que eu me planejasse, que a gente lançasse esse produto novo e que, pela primeira vez, a Amora conseguiu me manter, né? E tem conseguido, né? Então, a ideia é que agora eu quero viver de Amora e agora já foi. E aí, eu queria fechar a nossa conversa de hoje te perguntando qual é o valor da criatividade? E o que você diria para os líderes e inspiradores do Dia Mundial da Criatividade que fazem essa causa do incentivo à criatividade chegar a todos? Eu acredito muito que a criatividade, ela nasce das ausências, né? Ela nasce da falta. Quando a gente precisa de alguma coisa, quando falta alguma coisa, é que a gente toma uma decisão criativa. Ser criativo não é apenas ler os melhores livros na academia, mas é também você ter soluções ali para o dia a dia, para alguns problemas que acontecem, né? E eu espero que no Dia Mundial da Criatividade muitos pais ofereçam essa atividade como uma forma de incentivo à criatividade, de preferência dando a oportunidade para a educação antirracista entrar em todos os lares. Eu espero também. Parabéns pelo seu trabalho e até logo. Até logo. Obrigada. Obrigada.